Desculpa pela demora Começo para pedir desculpa pela demora Tal como eu não estava a dizer, eu sou o Landré Venho hoje falar-vos acerca de Desenvolvimento de aplicações móveis em Android Vou começar só por um pequeno disclaimer Número 1 Eu vou tecir bastante Porque eu estou um bocado doente Não é um tecido qualquer Daquela tosse que Qualquer momento vou cuspir um pulmão que eu vou Vai bater na testa Podes falar mais alto O gajo está lá o fuzil E a câmera também não Disclaimer número 2 Eu não sou Não sou developer de Android Não é essa a minha profissão, eu sou web developer Acho que é isso E também é assim É uma talk interatória Portanto eu não vou abordar mesmo a fundo Todos os componentes de que vou falar Portanto há sempre espaço Para vocês poderem explorar mais Ao longo da vossa experiência com Android E antes de começar Quem é que me sabe dizer o que é O que é o Happy Path? Não? Ninguém? O Happy Path Ok O Happy Path É muito importante Temos a ADS em meio de software Para definir o caminho De código Que executa sem qualquer tipo de erro E é um pouco isso Que eu vos quero mostrar aqui hoje Quero vos mostrar Os componentes Mas de uma forma agradável E centrarmos em detalhes muito maçudos E centrarmos em zonas onde vamos encontrar erros muito malucos Eu sou o André Tenho 26 anos Estudo Engenharia Informática e Computadores no Isel Sou aluno finalista Dou formação de web development Na forma base Também crio um curso de programação E na realidade esta é a minha última semana de trabalho na forma base Eu vou começar a dedicar-me a 100% Eu preferi-la assim Hoje vou falar-vos Vou vos dar um pequeno overview da plataforma Vou falar um pouco acerca da estrutura de uma aplicação Android E depois vou-vos falar acerca de 3 dos 4 grandes componentes de uma aplicação Android Vou falar de Activities, Broadcast Receivers e Serviços E vou falar também de uma coisa que eu considero mesmo muito, muito, muito importante Que são os intentes Nada disto funcionaria sem os intentes na realidade É bom que vocês tenham conhecimento de programação errada para objetos Quem é que não tem conhecimento de programação errada para objetos? É muito importante que estejam a voltar com todos estes conceitos Fácil, interface, êxitos, polimorfismo, isto é tudo muito importante Dá jeito que já tenha tido alguma experiência com programação baseada em eventos Ou pelo menos que estejam familiarizados com o conceito de callback Dá jeito que, parece tanto algo que não é bem necessário Dá jeito que pelo menos que saiba o que é um processor, o que é uma thread Mas diria que para programar em Android é bastante importante ter conhecimentos de programação ocorrente E não é mandatório, mas também não dói ter alguns conhecimentos de padrões de desenho Porque senão vocês vão dar para vocês a repetir muito código Também é muito fácil agarrar neste bloquinho aqui E agora é com users, daqui a bocado é com batatas e vocês copiam se não mostrerem como na RTC Para programar em Android é importante ter na vossa máquina o Java 6 ou o Java 7 Se quiserem programar nesta versão mais recente É importante terem instalado o JDK Que já podem sacar neste navio lá Atualmente o ID é utilizado, é o Android Studio que é baseado no Intel EJ E eu pessoalmente acho que o emulador que vem por omissão com o Android é uma ganda merda E portanto aconselho vivamente a usar o GeniMotion Embora só seja gratuito para uso pessoal Mas as restrições, não tem restrições quase nenhumas para uso pessoal Portanto eu próprio vou vos demonstrar as coisas no GeniMotion também Dá jeito terem virtualização para hardware Por exemplo o meu portátil não tenho Por isso é que trouxe o portátil da empresa E é isso É agora alguma Ok Android Basicamente é um sistema operativo baseado em Linux Posso falar montes de coisas já acerca da plataforma Android Mas estas são as principais Um sistema operativo baseado em Linux É desenhado principalmente para dispositivos móveis sensíveis ao toque E... Ok Embora hoje em dia já se veja bastante Ou seja, já veem dispositivos tipo Raspberry Pi com Android instalados Existem versões para este tipo de dispositivos Tem a sua própria máquina virtual otimizada especificamente para aquilo Chama-se Dalvik O que é engraçado é que Na realidade quando vocês compilam o vosso código Ele é convertido para bytecode Mas não é bytecode standard que vocês veem numa máquina virtual normal também Ele é convertido para um fecheiro com extensão .dex Que é um bytecode específico Que depois é interpretado pela plataforma Android Mais recentemente Nesta última versão de Android Foi lançado uma nova linha de distribuição Chamada ART Que usa a Head of Time Compilation Portanto, um bocadinho diferente do normal visto em Java e em Android E portanto isto traz algumas otimizações interessantes Eu aconselho-vos a ler um bocadinho acerca disto A versão mais recente de Android É a versão 5.0 E como acho que toda a gente sabe O Android é o consórcio Eu deixei aí com o link Quando vocês podem consultar o código fonte da plataforma Eu pessoalmente odeio quando alguém me manda Olha, está aqui esta biblioteca Mas não tenho documentação nenhuma Vai na plataforma Normalmente mostro-lhes o dedo do meio Mas o que é certo é que aprendi bastante Ao ler código Na plataforma Android Aprendi a otimizar certas coisas E como é que certos componentes funcionam internamente E acho que isto é bastante contagioso Como vocês sabem A aplicação em Android É escrita em Java A compilação é feita para aquele formato de text Como eu vos estava a dizer Depois da compilação feita O código O código Compilado juntamente com outros recursos que possam ter Fecheiro XML Imagens São adicionados a este Fecheiro com extensão APK Não é nada mais do que um JAR Só que vai ser instalado No vosso dispositivo Eu vou-vos mostrar como criar uma aplicação do Android Studio Só queria mostrar aqui um bocadinho Como é que é Esta é a estrutura real de uma aplicação Java Portanto tem uma pasta source Dentro dessa pasta source Tem uma pasta main E um fecheiro de Android manifest Que eu vou-vos mostrar de seguida E dentro da pasta main Tem a pasta Java O banco do vosso código de fonte A pasta res Que vai ter todo tipo de recursos Desde fecheiros XML Imagens No Android Studio Parece-vos assim ligeiramente diferente Parece-vos com esta pasta manifest Com o manifest A pasta Java e a pasta rest Estão cá também E tem aqui esta coisa Gradle Scripts Que isto tem a ver com Com a ferramenta de building Do Android Studio Agora traz para a missão Para o Android Vou-vos só mostrar como Como criar aqui uma Aplicação Não é nada de especial Já tenho aqui o Android Studio aberto Start new Android Studio Project Eu não sei qual Quantos de vocês é que já Já tiveram alguma experiência com Android Ou programam em Android Ok Programam mesmo em Android Programam mesmo em Android Fazem... Ok Não estou aqui a mostrar nada de novo Ok Alguns de vocês já experimentaram Programar em Android com o Eclipse? É nojento, certo? Eu ainda não usei Pronto E o que é que achas? Ainda não usei o Android Studio Mas o Eclipse O que achas do Eclipse? É pá Se aquilo foram de usar atualizações... Pronto... É... Portanto... Temos para aumentar as minhas alternativas É... Temos nova e alternativa É verdade... Sim... O Eclipse era único e cósmico Teve em... Pronto... Já assinou já há algum tempo Imagina... Exato... Exato... Agora já está... Já está... Eu pessoalmente uso o Android Studio Para ir desde a versão 0.2 E posso assegurar que já nessa altura Estava bastante ótimo para a produção A minha experiência com o Eclipse É absolutamente abominante Ainda hoje tive de usar o Eclipse Estava a contar aqui ao Fábio um bocado Passei tipo... Duas horas Porque... Eu crio um projeto E ele insere uma versão Crio um projeto paralelo Com a versão de compatibilidade Mas depois para a minha aplicação Compilar Ele tem que compilar A... A biblioteca de suporte Mas depois a biblioteca de suporte Tinha um erro Então a minha não compilava Por causa daquela E... Absolutamente... E... E tens problemas também de migração É... Também... É verdade... É verdade... É verdade... É muito complicado... É muito complicado... Exatamente... Exatamente... Eu só aprendi essa recentemente Mas é... Absolutamente abominante A sério... Estou... Eclipse Free já... Já há algum tempo Desculpa... Alguma vez experimentaste... Nunca experimentei... Nunca experimentei... Já experimentaste? Não... Ok... Não... Não tenho... Não tenho... Não tenho essa experiência... Nunca perguntei NetBeans Eu já... Já usei... A pequena experiência que tive com o André Foi usando do NetBeans Porque... Não gosto mesmo... Da parte visual... Do Eclipse... Então... Decidi experimentar o NetBeans E com o plugin... Fazia pelo menos a parte gráfica... Basicamente... Ok... Já não é bom... Mas de resta... Tinha integração com os dispositivos... Etc... Ok... Era igual... Aqui... Eu vou vos mostrar a parte gráfica... Do Android Studio... Aqui... Está... Está... Interessante... Também... Vou criar aqui uma aplicação simples... Nem vou mudar aqui o... Company Domain... Nem nada... Pode ficar aqui no... O City Standard... Não é muito interessante... Aqui... Vocês podem escolher... Qual é... O SDK Mini... Que a vossa aplicação vai suportar... E isto é muito importante... Eu já... Já vou falar um bocadinho mais... Acerca disto... Isto é importante... Porquê? Porque... Estava-vos a falar há pouco... A última versão que saiu foi... A versão 5.0... E... Cada... Versão Android... Tem associado... Um... Chamado... API Level... A versão 5.0... É... O API Level 21... E... Vocês... Se... Por exemplo aqui... Se o mínimo que se forcam... É o API 15... Então vocês têm disponíveis... Só aquilo que saiu... Até aquela... Versão... Até aquela... Versão da API... Ok... Portanto... Tem... Por exemplo... Que usar as bibliotecas de compatibilidade do Android... Que... Tentam... Replicar alguma da funcionalidade que saiu em versões posteriores... Tá bem... Isto... Pode ser um bocado chato... Porque depois... As classes não são as mesmas... Exato... 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 Dois... Agora com este... Com este... Com este novo... Com este novo... Com esta nova build tool... O Gradle... Podes laçar vários flavors... Para vários APIs... Confesso que não... Não tenho muita experiência com isso... Mas já me falaram... Que... Que é bastante interessante... E que tem grande... Potencialidade... E mesmo no... Na Play Store... Tu podes... Colocar lá... Várias versões da tua aplicação... Para... Versões diferentes... E até mesmo... Para dispositivos diferentes... Se for preciso... Se tiveres uma... Uma versão específica... Para um telefone específico... Portanto... Depende tudo... De... De... Seguinte pergunta... Estás disposto... Quando trabalha? Está bem... Portanto... Eu aqui... Vou simplesmente fazer... Fazer... Next... Aqui... Nós podemos escolher... Se queremos... Uma Activity... Ele já tem aqui... Alguns templates... Vamos escolher... A Blank Activity... E... E... Aqui... Posso... Dar um nome... Activity... Eu já vos vou explicar... O que é uma Activity... Eu vou... Eu vou... Portanto... Aqui podemos dar... O nome... A Activity... Ao... Ao layout... De Activity... Até posso dar... Um título... A Activity... É um... É um... Da... Da... Da vossa... Aplicação... Já não... Vamos falar disso... Em mais de tempo... Fazendo... Finish... Ele vai... Processar... Um bocadinho... E... Ah lá... Já está... 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 Está vivo. Isto é um e-3, não é? Isto é o quê? Um e-3. E trabalhas nisso? É um maluco. Percebem o que é que os informáticos danam como uma chave de café ao lado? Se tivesse disto tinha trazido já uma foto. Desemar a 70. É? No meu portátil não. O meu portátil é bastante... Vou-vos mostrar, vou abrir uma daquelas que já tenho mais para cima. Ele precisa da proximidade, as mãos do programador e a tela do teclado. Não. Ele teve uma reunião com um cliente de última hora e decidiu acelar a aérea. E agora não cancela. Não, claro que não. 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 Então o cliente acabou de vender o projeto a metade do preço. Também tem metade das coisas a gostar. Exatamente. Só para a próxima. Android Studio, senhores? Sim. Ele dá aqui uns tips e tal. Como estava a dizer aqui, a estrutura da aplicação. Tem aqueles detalhes em momentos que eu mostrei a cada imagem. Este é o tal editor visual. É muito bom. Se calhar agora vai demorar um bocadinho a renderizar. Tenho em consideração o tempo que ele demorou a criar a aplicação. Mas um pouco à semelhança do Eclipse, para quem experimentou, tem à mesma aqui os elementos. Podemos fazer drag and drop. Podemos editar aqui as propriedades. Aqui mostra um render dentro do possível do elemento. Até tem uma esquina bonita. Então podemos aqui escolher se temos no X4, 5 ou 50, o que quisermos. E podemos editar o XML. Já vamos falar isto. E aqui temos o código Java. Portanto, os seis componentes que eu vos estava a falar, activities, broadcast receivers e serviços, são de facto bastante importantes, ok? E cada um deles tem um ciclo de vida, e esta palavra é muito importante, vocês vão ouvir isto, erradas e erradas vezes, ciclo de vida muito bem definido. Isto significa que, desde o momento em que uma classe destas é criada até o momento que é destruída, ela passa por uma série de estados que estão muito bem definidos e acontecem por aquela ordem, eu já vos vou mostrar o qual é que é, e nós assim temos a certeza que naquele estado, se eu fizer esta coisa, que ele vai seguir aquilo que está definindo em documentação. Ainda antes de eu vos falar dos componentes assim, queria só falar um bocadinho acerca do manifesto. É um elemento muito importante, este componente é muito importante porque todos os componentes, portanto, mais uma vez, activities, broadcast receivers e services têm que estar declarados neste ficheiro. Também é um ficheiro XML, tem lá umas tags onde nós podemos colocar estes componentes. Também é o sítio onde nós declaramos as permissões da nossa aplicação. Vocês têm um dispositivo Android, já viram com certeza, vão instalar uma aplicação no Market ou no Play Store e vêem uma lista das permissões que a aplicação necessita para instalar. É tudo definido dentro deste ficheiro. Portanto, se vocês precisam de aceder à internet, fazer um pedido HTTP, têm que colocar lá a permissão com um nome específico a dizer, olha, eu preciso de aceder à internet. Se apenas precisarem de aceder ao estado da rede, como vou-vos mostrar um pouco mais à frente, existe uma permissão específica só para aquilo. Também é neste ficheiro que vocês definem as versões mínima e a versão target da vossa aplicação. Portanto, aquela informação que estava no início do wizard é definida aqui. Portanto, aqui tenho um nó Application e um nó Activity porque a minha aplicação já tem um componente deste tipo que é esta de MinActivity. aqui reparem que Activity tem o name corresponde à class Activity e tem uma pequena label com um título que te vejo, parece-me, na barra da página. Esta coisa que vocês vêem aqui, eu vou referir um pouco o item de filtro um bocadinho mais à frente, mas isto significa que isto é a página principal da minha aplicação. Portanto, se eu estiver a descompedeiros, tenho de espetá-los todos com eles. Tenho de espetá-los todos aqui. Ok. À medida que vão tendo perguntas, dúvidas, ponho o braço no ar e interropo-me também, porque isto é muita coisa. O primeiro componente, Activity, e Activity é obviamente um dos componentes principais de uma aplicação Android. Significa o conceito de uma ação que o utilizador tem para com a aplicação. Ver um email, abrir uma página web, criar um evento no calendário, tudo isto responde a um ecrã da vossa aplicação. Se eu estou a criar um evento no calendar, tem um formuláriozinho numa página da aplicação. Aquilo é uma Activity. Portanto, na Activity, o que é que está associado a Activity? A vista, a visualização, qual é o layout, e pode estar também associado o código que vai ser executado, o código da lógica que está associado àquela uma Activity. Tal como eu estava a dizer, manifesto, ok, e tem que estender de uma classe chamada Activity, como vocês podem ver aqui. Neste caso, estende ActionBarActivity, mas é só uma outra classe que estende da Activity. Já agora eu vou só trocar aqui do projeto. Estava hoje a falar do ciclo de vida dos componentes, e no caso da Activity isto é especialmente importante, porque deve ser o componente que tem mais dados no seu ciclo de vida. E aqui eu posso registar código que vai ser executado num determinado estado da Activity. Como? Com callbacks. Basicamente a classe Activity tem uma série de métodos, com as quais eu posso fazer override e posso colocar lá código que será executado quando a Activity se encontra naquele estado. Estes são estados, eles são executados por esta ordem. Quando a Activity é, quando a instância da classe é criada, é chamada MethodBoneCreate. Neste método nós devemos depositar tudo aquilo que faz parte da inicialização da Activity, por exemplo, associar a Activity a um layout, eventualmente aceder a, sei lá, caixas de texto ou botões, colocar logo eventos nos botões. Todas estas coisas eu posso fazer neste MethodBoneCreate. Neste estado, a Activity ainda não está visível ao utilizador. Daqui, passa para o estado onde está, onde resume, e nesta altura sim, a Activity já está visível ao utilizador. Portanto, eu aqui posso começar a fazer coisas que, de alguma forma, interagem com o utilizador. Posso, por exemplo, meter uma música a tocar, aqui, no One Resume. É uma possibilidade. E após o método One Resume, isso que está, a aplicação está livre. O utilizador está a interagir com a aplicação. Se, eventualmente, aparecer, sei lá, um pop-up, um diálogo, porque estão com bateria fraca, a aplicação entra para o estado on pause. E aqui, digamos que a aplicação está parcialmente visível, certo? Está qualquer coisa na frente da vossa Activity. E, então, significa que eu posso ter que tomar algumas ações. Por exemplo, eu posso ter que parar música. Porque o utilizador vai se concentrar, agora, no que é que está a acontecer com aquele diálogo. Porque é que a aplicação, porque é que a Activity está parcialmente visível. Se, por exemplo, eu saí da minha Activity, cliquei no botão do meio, fui parar novamente ao Launcher, então, entre num estado on-stop. Aqui também posso fazer qualquer coisa, posso parar algum tipo de serviço, alguma coisa que esteja a executar, que esteja a consumir algum tipo de processamento. E, eventualmente, a Activity vai ser destruída e, então, aqui eu devo-te libertar qualquer tipo de recursos. Por exemplo, um recurso na base de dados. Tenho que libertar todas essas coisas que sejam necessárias. Eventualmente, uma aplicação que está no estado on pause pode voltar outra vez a ser resumida e, então, volta novamente para o estado on-resume. Significa, então, que se eu aqui parei a música, voltando para o estado on-resume, a música vai começar a tocar outra vez. Ok? Se eu fiquei no estado on-stop, posso voltar outra vez para o on-start. Mas, chega ao on-resume, a música volta a tocar outra vez, volta outra vez à interação que eu utilizo ele. Ok? Aqui, no próximo slide, tinha aqui uma coisa que ilustra um bocado melhor. Quando é que a aplicação está visível ou parcialmente visível? Neste caso, visível. Parcialmente visível quando pode e escondida. Aqui também está escondida, portanto, não estar aqui indicado. Não fui obvisa este site aí da documentação. E aqui está escondida, portanto, daqui pode ser destruída ou pode voltar novamente a ficar visível e a ser utilizado para interagir com o utilizador. Ah, uma coisa muito importante. Vocês, de certeza que, ou quem nunca experimentou programar com Android, normalmente fica completamente estupefacto quando eu digo isto. Eu tenho um telemóvel assim. Tenho aqui uma Activate toda bonita. Quando eu faço isto, ganho basicamente, venho aqui, destrói a minha Activate e volta a criar outra vez. Portanto, imagine, por exemplo, o utilizador está aqui a teclar e está. Escreveu uma mensagem a namorada, gosto muito de ti, vira o telemóvel porque se deitou na cama, a mensagem vai e desaparece. Sim, mesmo. Ou dizer isso, ele só tem oferece. Não, não. O Mariga precisa de ser veneno. Não, não. Ele só tem que lá dizer. Imagina, ele não responde as minhas. Mas ela já vai cair em cima. Sim, mas é isso que eu quero porque ela cai em cima. Está bem visto, está bem visto. Tens razão. Tens razão. É um bocado chato, não é? É um bocado chato. Como é que nós fazemos isto? Uma questão. Sim, desculpa. Então, rodar o telemóvel tem o mesmo impacto que o Zerbeck até sair da aplicação? Ou praticamente não? Praticamente sim, porque a Activity é destruída e depois se faltasse entrar outra vez ela era recriada novamente. Mas, nem tudo está perdido. Está bem, existe uma forma de guardar o estado, guardar a mensagem que o rapaz queria escrever à namorada, não é? E ainda assim ele poder enviar depois de rodar o dispositivo. Porquê que isto acontece? Porque ao rodar o dispositivo precisamos de redesenhar tudo novamente. Ok? Se calhar é um bocado... Por exemplo, se eu carregar no botão do meio, é um stop, não é um destroyer, não é? É um impacto menor do que rodar. Certo? Um stop, não é? Um stop. Agora vou me dar. É. Essa está a fecha. Ok. Eu não vou responder aos convites, sei que o Fábio está destruído. Não vou fazer ganhar isso, eu estou a responder numa câmara de acesso a dados, eu estou a perguntar na lifecycle, não é? Sim, portanto, é um stop. Aí não há necessidade de destruir toda a atividade porque eu, repare, eu até posso passar, por exemplo, de uma Activity para outra, é um on-stop também. Posso, por exemplo, clicar num botão que me abriu uma página web, é um on-stop também. Está ali, on-hold, já lá volto e, quando voltar, quero que esteja lá a mensagem da numeral. Só pode estar numa atividade ao mesmo tempo, não é? Só está numa atividade e discussão on-resume, ao mesmo tempo. Como é que nós fazemos então, com que a mensagem não se perca e que o rapaz possa dizer que gostam de ti e que ainda assim ele cai em cima. Através de Estado. Portanto, o Estado, basicamente, se traduz num objeto chamado Bundle, que não é nada mais, nada menos do que um... Não é nada mais... Mato? Eu acho que sim, eu acho que é mais mal. O quê? É mais mal. Pula. 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 Eu acho que é mais forte. Desculpa, eu acho que não. É um tipo qualquer interno que eles têm. É uma coisa chamada bag. É um bag of values. Aquilo não é um... Mas é que pode pensar como se fosse. Aquilo usa uma estrutura interna deles... Que eu não... E o index ou o nome com o valor que está guardado. Sim, mas basicamente é isso. Faz o trabalho de um hash map, está bem? Faz o trabalho de um hash map. Basicamente, key value map. Ok? Eu dou-lhe um nome, espeto lá para dentro o valor, seja uma string ou um item. Mas é para transportar Estado entre atividades? Ou na mesma atividade. Ok. Imagina. É equivalente à sessão, não é o mais próximo do HTTP. Ok. Sim. Podes ver isso dessa forma, conseguidos. Mas dentro da mesma activity funciona muito bem, porque estou assim, quando vou a rodar. Oi, espera aí. Guarda a mensagem da namorado. Quando ele reconstrói a mensagem toda, volta a meter a mensagem da namorado outra vez. No mesmo sítio. Queres saber? É um array map com par string object. Ok. Para ser... Só para não ser um hash. Bom. Na prática, o que é que acontece? Existem mais dois callbacks para isto. Este, onSaveInstantState, e este, onRestoreInstantState. Ok? Basicamente, o onSaveInstantState é chamado a algures antes dele destruir a activity. E o onRestoreInstantState é chamado depois quando a activity é criada e nós aí já devemos ter referências para os elementos da View e já podemos lá voltar a depositar a mensagem. Vou-vos mostrar isso agora aqui num pequeno exemplo. A segunda coisa que eu mais adoro no Android Studio. Embora agora não faça a mídia. Peraí, tenho que sair daqui. Embora não saiba bem trabalhar com este full, com este presentation, não é? Antes... Vamos. Ok, cadê? OK, comp προ Saiba que quero mostrar aqui que a minha MainActivity licrença-te a activity. Minha MainActivity tem o tal método onCreate. Eu aqui faço coisas, vou então... Este SetContentView é a tal função que me permite dizer olha, este é o layout que a minha Activity utiliza. E, por exemplo, este FindViewById permite-me dizer olha, dentro deste layout vai-me chegar o elemento com este ID. Pode ser um botão, pode ser uma TextView, uma caixa de texto, pode ser uma Label, pode ser o que eu quiser. Eu coloquei aqui, fiz override a todos os callbacks possíveis e coloquei um Logger, vou-vos mostrar no Logger a sequência pela qual todos os métodos são chamados e vou ver que é exatamente igual àquela que eu vos mostrei na imagem. e então tenho aqui o onRestoreInstantState e o onSaveInstantState. Basicamente o que eu estou aqui a fazer. O bundle tem entre estas funções mas Put e Get, GetInt, GetString, Get qualquer coisa. Atenção que só... Eu vou-vos contar uma pequena mentira, ele só suporta tipos primitivos. É falso, mas para vocês passa a ser o verdade. E então... Lá está o par countValue e o valor qualquer coisa que está na minha variável count. Quando ele restaura o estado, vou buscar um tal countValue, aquele zero é só um default value se o countValue não existir. E volto a colocar na minha variável count, acendo a um elemento qualquer da minha vista e vou colocar lá dentro esse valor. E agora vamos ver de facto o que é que esta aplicação consiste. Isto é a minha aplicação aqui para o Nuno. que é para ele poder contar quantos é que vocês são. Falta guardar isto depois numa base de dados. É para ele poder fazer uma estatística de quantas pessoas é que vêm. Chama-os antes do evento parália. Acho que sim. Portanto, basicamente reparem, eu vou chegar aqui. Som. Posso somar, contar aqui, várias vezes. Cada vez que tem um evento neste botão que faz somar o valor que está aqui. E então, quando eu rodo o ecrã, supostamente ia perder esta cortagem. Isto ia voltar a zeros. Agora não vai porque eu tenho o estado a ser guardado. Ok? Por exemplo, eu vou rodar o meu dispositivo e ele vai recriar toda a vila outra vez. E reparem que o 6 mantém-se claro. E agora vamos ver exatamente qual foi a sequência de ações que foram executadas. E reparem. Começamos pelo método onCreate, onStart, onResume. Quando eu rodei o dispositivo, onPause, onSaveInstantState, onStop, onDestroy. E a partir daqui, claro, vamos criar outra VJ que está aqui. E vamos fazer isto agora mesmo antes do onResume. Ok? Portanto, esta é a sequência. Está bem? Se vocês terem isto em mente, eu sei que isto parece que está assim um bocado colado por fita-cola, mas não está. Se vocês terem esta sequência em mente, corre sempre tudo bem também. Garantido. Vou já agora, só naquela da maluquice, mostrar-vos o que é que acontecia se eu comentasse estas alinhas de código. Portanto, lá se vai a minha aplicação bonita. André, quando aparecer novamente a caixinha, clica no visto no aplicativo. Portanto, aqui está. Vou contar, não sei quantos é que vocês são. São os clientes? Podes continuar. Sim, então, rodar o dispositivo. Pronto, vocês já sabem qual é o desfecho desta história. Não fui guardado. Vou destruir tudo. Volto a iniciar e volto a meter logo o valor que está originalmente na minha variável campo, que é zero. Isto também fazia-me bastante confusão. Eu achava que isto era estúpido para não te chamar na Amazon Android. Mas... Não é de vista. Vou fazer aqui um pequeno desvio do Happy Path, está bem? Porque sinto que tenho que fazer. Eu já dei formação em Android há algum momento. E aconteceu-me uma vez uma história engraçada. Porque foi uma rapariga que... Já foi uma rapariga, ok? Acalma-se. Foi uma rapariga que já tinha tido aulas de programação Java comigo. E então fazíamos tipo um jogo do Galo. Então no Android, ok, vamos fazer um jogo do Galo outra vez. Mas agora é visual. E a pessoa pode clicar para fazer as suas jogadas. O que acontece? Ela basicamente foi o código que tinha feito no Java, e escutou com a letra do metodon cliente da aplicação Android. E tudo tinha lá um ciclo. Não sei se vocês estão percebendo o que acontece. Não acontece porra nenhuma. Não acontece nada. Porquê? Porque este é um sistema de programação Android. É event-driven. Está bem? E vocês têm que respeitar isso. Têm que respeitar isso e têm que arranjar uma forma da vossa lógica em encaixar neste esquema de vocês mostram uma coisa ao utilizador. O utilizador dá-vos um feedback e vocês agem sobre esse feedback utilizando os callbacks da Activative. Está bem? Porquê que não acontecia nada? Porque o modelo de... O Android usa um modelo de single thread, ok? Single thread, pelo menos no que toca... Ah, no que toca... Isto não é verdade. Usa um modelo de single thread neste sentido. Quando um processo é criado, quando a aplicação é criada, ele cria uma thread chamada main thread ou UI thread. Não sei, eu tenho uma coisa que vocês quiserem. E esta thread é que é responsável por criar os vossos componentes, ela é que é responsável por renderizar a View e ela é que é responsável por responder a todos os eventos de toque do utilizador, a todo o feedback que o utilizador dá à vossa aplicação. Se vocês bloquearem esta thread está tudo estragado. Está bem. Não acontece nada. Portanto, longas operações já têm de ser feitas noutra thread. Sim. E se nós quisermos que o programa corra em background? É possível. É possível. Vou-te mostrar no final uma coisa chamada service que vai servir exatamente para isso. Podias, dentro de activity, ter lá um código e criar uma thread. Está bem? É válido. Mas, vou-te relembrar o que aconteceu há bocado com o valor da variável count. O que é que achas que vai acontecer com a thread quando eu rodar o ecrã? Ele cria uma nova thread. Imagina o seguinte. Agora podemos falar aqui de coisas muito atramadas. Eu crio uma nova thread que me faz um pedido HTTP para ir buscar qualquer coisa. E o utilizador lembra-se de rodar o dispositivo. Lá vem. Mais um pedido HTTP. E ele lembra-se de rodar o dispositivo outra vez. Lá vem. Mais um pedido HTTP. E temos de estar nisto o dia todo. Está bem? Na mesma activa. É um bocado chato. Professor, como é que resolvias este problema? Estavas a falar que colocávamos numa background thread? Não, não é thread. Colocava numa background thread. Posso fazer isto de várias formas. Posso usar uma coisa que são loaders, que eu não vou falar já. Já sei, um bocadinho fora do tal happy path. Diz usar. Aqui há sintaxe que não resolvi o problema. Pelo menos não de uma forma fácil. Ou então podes usar um serviço. Está bem. O serviço, eu... O serviço é de igual. O serviço é de igual. Como? Permite continuar a thread enquanto ele reconstruir a thread? Permite-me libertar o trabalho da minha empreendedora. O serviço basicamente é qualquer coisa que executa mesmo que a tua aplicação não esteja a executar. E pode estar ali executar em background. Com uma prioridade alta a tendas. Mas executa no background. Eu posso, por exemplo, criar um serviço que de x em x tempo vai fazendo updates à minha aplicação. Para juntar a KTP ao meu servidor e buscar mais informações. Por exemplo. Também. Mas isto tem várias possibilidades. Portanto. A plataforma tem um mecanismo que me protege contra estas coisas parvas, como aquela que a tal rapariga fez. Acho que é assim que estás a gravar isto. Estás à vontade. Um lápis. Se a vossa aplicação não responder durante 5 segundos a input do utilizador, ela bloqueia. Está aqui uma ANR. Application of Respawning. Qualquer coisa deste ano. Quem é que já viu uma coisa destas? Já viste buscar-te uma aula nesta aplicaria? Já vi isso numa aplicação que não era minha. E estava no market. Não era. Ok. Eu até tinha um exemplo preparado para isto mas não vos vou mostrar porque nem sempre consigo disputar o INF. Só bem 80% das vezes e além do marficismo que vai acontecer agora. Portanto. One does not simply block the UI Threads. Existem duas regras para o modelo de programação civil thread do Android. 1. Não bloquear a UI Thread. 2. Não bloquear a UI Thread. 2. Não faz serviço. É muito mal. 3. Não bloquear a UI Threads. 1 e 2. Era só isto que vos queria chamar a atenção. Evitem esse género de coisas, ciclos muito demorados, processamento muito complexo porque isso vai azar a vossa aplicação, vai torná-la pouco responsiva e pode até provocar glitches no processamento. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. podem ser listas, ou pode até mesmo ser um layout. Um layout é uma View, um botão é uma View, também sobretudo View Elements ou UI Elements. Tudo isto é definido em XML. E eu posso agora agarrar num layout e associar a View, como já vos mostrei anteriormente, no Activity. Todos estes elementos ficam dentro da pasta Res. Os layouts ficam dentro da pasta layout. Se tiverem imagens, já agora... Alguém sabe onde é que fica? Droga. Não! Droga! E existem depois outros elementos que ficam no menu Look. Já agora... Vou só mostrar aqui o aspecto de uma View, só para vocês terem... Portanto, esta é a View daquela tal aplicação. O que é que eu tenho? Uma coisa chamada Relative Layout, um contentor onde eu posso colocar elementos... Este Relative Layout... Existem vários tipos de layout. Relative Layout, Frame Layout, Linear Layout... Muito cuidado com a utilização deste Relative Layout, que isto é bastante disponível. Existem vários tipos de layout porque cada um deles faz com que os elementos flutuem de forma diferente em relação ao layout, ou uns em relação aos outros. Por exemplo, o Relative Layout, todos os elementos são definidos relativamente uns aos outros. Eu defini este, e agora este define below aquele. Como é que eu faço isso? Cada elemento... A cada elemento eu posso associar um ID... Já vos vou explicar exatamente como é que eu dei o nome a isto. E agora eu digo below o ID daquele elemento. Por exemplo, aqui em baixo, volta a fazer a mesma história. Below este. E aqui eventualmente é a mesma coisa. Todos os meus provostos... Até podia ter usado um caso super. Foi estudado. É sério, é sério. É sério, é sério. É sério, é sério. Quero é que expliques como é que tens uma TextView com um clique. Mas eu queria mesmo aquele efeito. É possível meter um um clique numa TextView. TextView é um label, correto. Basicamente é um pedaço de texto que eu coloco de determinado sítio. Bota-me um pouco forte, não podemos saber acerca disso. Mas cada elemento pode ter um conjunto de propriedades, embora que bastantes sejam comuns a todos eles. Eu não queria dizer nenhuma mentira, mas eu creio que estes dois atributos são obrigatórios em qualquer elemento da View. É importante definir qual é a dimensão do elemento. Match Parent significa que ele vai usar a mesma dimensão, neste caso de largura, que o seu contentor, que é o Relative Layout, que ocupa todo o espaço da Activity. Este Rap Content significa que vai envolver no conteúdo à justa. Achei-se a melhor ter algum pé de um espaço para dentro dele. Mais coisas que eu posso dizer acerca disto. Por exemplo, no... Desculpa, não diz rap, diz, diz, diz. Tens só mais um. Tens um Match Rap e tens mais um, que é o Fill, que preenches com a sua arte o resto. Ou seja, vê o que é que está ocupado e preenches o resto. Ah, mas o Fill Parent é igual ao Match Parent. São Layers. São Layers. São Layers. São Layers. Mas o Fill Parent já não é utilizado? São Layers. Ah, não interessa. Ainda está lá. Está lá. Já... E é para quem? Já está a... Aposto de uma cerveja em um celular. Já está a descartar de mim. A gente ainda está lá. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, um botão é associar um texto. E isto não é um texto anual. Isto é aqui uma coisa, um arroba string, qualquer coisa. E aqui tem um arroba id, qualquer coisa. Isto, na realidade, são também recursos. São recursos que eu defino dentro aqui desta pastinha Values. Neste caso... Ah, a excesso do ID não. O ID não... O ID é um nome que eu defino aqui. O TechSec é um recurso que está aqui neste fecheiro strings. Mais uma vez, é um fecheiro XML, onde eu associo o nome da string ao valor de uma string. Alguém sabe porquê que isto é... porquê que é importante usar este mecanismo de string? É uma multilingua. Internacionalização. Exatamente. Portanto, para eu poder dizer múltiplas línguas, eu posso agora... Crivo aqui um fecheiro strings traço RU e traduzo a minha aplicação para russo. Porquê que isto tem esta estrutura? Não sei, mas é mesmo assim. Mas o que é certo é que... Eu posso definir as coisas desta forma. Arroba o tipo... Seja ID, string, trovel ou outro elemento qualquer... Existem mais dos quais já não vou falar com qualquer... Barra o seu nome. Ok? No caso de ser o ID de um elemento, eu depois posso aceder diretamente no código através deste r.id.btn. Está bem? Acho que é que isto é importante. Atenção, o ID não é o nome do fichador? Desculpa? O ID não pode ser o nome do fichador xml? O ID não pode ser o nome do fichador xml? Não pode? Isto é uma afirmação ou é uma pergunta? Estou-te a perguntar. Eu acho que pode. Não, pode. Mas, por exemplo, o layout é dado por... Posso ter um elemento dentro desse layout que tem o mesmo ID? Estou dizendo do xml. Ok. Não sei se percebi a tua pergunta. Desculpa. Eu ia meter. Fazes o ID, fazes a rober, mais a ID. Ah, isso. Mas sabes qual é o significado do mais? Agora não é, então. O significado do mais. Mas eu acho que isso pode ser um fichador xml. A parte desta rober string porque tens um fichador xml chamado string. Sim, sim, sim. Não, sim. Ok, já percebi. Sim, sim. Acontece exatamente por causa disso. Mas aqui neste caso não. A ID não é porque existe um fichador chamado ID, é porque existe um elemento chamado ID. Mas strings para strings, drawables, porque existe uma pasta drawable com elementos lá dentro. Porquê é que estou a estabelecer este paralelo? Porque o Android Studio usando os tools que vêm com SDK para fazer uma magia um bocado estranha. Na realidade quando vocês criam um elemento qualquer em xml, por exemplo, ou criam uma nova layout, ou criam uma nova string, o Android Studio, o ZumaTool, cujo nome eu não me recordo, que gera uma coisa chamada R, uma classe chamada R. Está bem que está ali um bocadinho refundida na vossa aplicação. E essa classe R pode ser usada para eu aceder a estes elementos. Na realidade, R é uma classe e ID é uma inner classe dentro dessa classe. E BTN é um inteiro dentro dessa inner classe. Portanto, é uma classe R. O que valor é que esse inteiro tem? Um identificador para o elemento. E é assim que eu consigo aceder a um código também. Portanto, aqui eu tenho o tal BTNCount e aqui alguns. Eu vou buscar o... Eu vou buscar o R.ID.BTNCount. Já agora vou só mostrar o tal fecheiro R, só para causar um bocadinho o pânico. Se eu não me engano, ele está aqui. 1, 2, 3, 3... Não, não, não. Portanto, reparem, esta classe é auto-gerada, está bem? Não mexam nisto, muito provavelmente vocês nem sequer encontram nisto, não vou mexer. Mas o que é certo é que... Se fores a um direito sul e fizeres contra o clico, chega aí, não te queres. A um direito sul e contra o clico no momento, chega no momento. Tome de abertura para o meu pet, não estrago-te a diversão. Portanto, reparem aqui, aqui saiu. O meu pet é a calça, dentro da classe saída. Portanto, isto que vocês estão aqui a ver não é magia nenhuma, está bem? Por exemplo, para quem já experimentou isto no Eclipse, é uma dor de cabeça. Às vezes os gás não a ver este a fecharem. O experimento é não fechar uma tag, não fechar qualquer XML. É muito chato, é muito chato mesmo. Mas pronto, ok. Foi mais um pequeno editor do tal... Estás bem. Ah, mas deixa eu tirar o fundo. Ah, isto é que alguns slides exemplificaram, isto que estávamos aqui a falar. Portanto, r.layout.activatment, porque eu tinha um layout dentro da minha pasta activity. Ou, por exemplo, aqui r.layout.bdn, e eu tenho aqui um elemento chamado btn, e eu uso a função findByID passando este inteiro. Vocês forem ver a assinatura da função findViewByID e ela recebe um inteiro. E agora eu fico, neste meio, uma referência para aquilo. Não façam referência a ideias que não estejam dentro da vossa activity. É possível, ele vai compilar, mas este peixe vai arrebentar. É tudo que disse que são. Não façam isso, porque não é lá muito bonito. Ah, mas falando aqui um bocadinho atrás, ao mal que gosta de design, eu não gostei muito a atenção aqui à user interface, mas eu aconselho-vos vivamente, porque eu acho que é muito importante. Eu gosto de user experience e gosto de ter aquela experiência de utilização que é própria da plataforma que eu estou a utilizar. E, portanto, eu aconselho-vos vivamente a verem quais são os princípios de design da plataforma Android. E, mais recentemente, a Google lançou o dito de material design. Isto soltou de exemplos do material design. Quem é que já tem a versão 5.0? De certeza que gostam disto? Está bom. E aconselho-vos também a ler um bocadinho a cerca deste dito de material design, que é que vocês têm tudo, desde os quadrões que se usam, dimensões, tudo e mais alguma coisa que hoje, é que os utilizadores, iconografia e acho que vale a pena perder um bocadinho de tempo disto, os vossos utilizadores vão ligar de sempre. O mecanismo, na minha opinião, dos mecanismos mais importantes da plataforma, o intento. O intento, na prática, se uma activity é uma ação que o utilizador pode executar, então o intento é a intenção de executar essa ação. É com o intento que eu mudo de activity, é com o intento que eu chamo, basicamente, qualquer componente da plataforma online. Eu posso passar data de um intento, é um facto, está lá descrito. O intento não é um app component ou um componente aplicacional, mas, como é que vai dizer, ainda assim é muito importante. Existem dois tipos de intentos, está bem? Existem os intentos implícitos e os intentos explícitos. Isto está bastante detalhado na documentação, mas normalmente o pessoal não lê e depois fica um bocado à toa com estas coisas. O intento implícito e explícito usam, precisamente, a mesma classe, a classe intento. Mas passamos para antes diferentes e eles acabam por fazer coisas diferentes. O intento implícito é um intento onde nós designamos, queremos executar uma certa ação, eu quero abrir um URL. Está aqui. E avias o intento, dizes, quero começar numa activity, que me abre este URL e a plataforma vai à procura de uma aplicação que possa fazer isso. Portanto, isto que me podem ver é um mecanismo extremamente desacopilado e que me dá a capacidade de eu reutilizar a funcionalidade de outra aplicação. Isto é uma coisa espetacular. Eu, na loucura, posso chamar uma activity de outra aplicação qualquer e depois receber um valor dessa activity. quando ela terminar. Por exemplo, selecionar um contacto. Em vez de eu ter uma activity específica e andar a engenharçar a API para acender aos contactos, eu posso simplesmente chamar a activity que me liste aos contactos e pedir ao utilizador para selecionar um contacto. E essa activity depois retorna-me a esse contacto. posso fazer coisas desse jeito. Posso criar um evento. Chamo uma activity, pretendo criar um evento e eventualmente vou parar o Google Calendar ou outra aplicação qualquer. Vocês já viram, de certeza, um pop-up que vos pede para escolher uma aplicação para abrir um certo elemento. Aqui está um pequeno exemplo. Nenhum intento, eu passo este action view. Isto é uma string. Esta string pode ter um valor qualquer e não me interessa bem. dá jeito de conhecer aquelas mais utilizadas na documentação. Eu posso criar as minhas próprias. Eu posso criar funcionalidade que exponho para outras aplicações. Está bem? Eu posso... Não queria falar muito acerca disso, mas posso falar. Eu passo uma data. Neste caso, deve ser qualquer coisa do tipo URI. Por isso eu faço aqui, por isso eu faço aqui. E então, quando eu faço StatActivity internamente, a plataforma Android vai analisar esta ação, vai analisar este TURIN e vai decidir, olha, eu tenho que chamar aquela aplicação. Aquela aplicação é que vai fazer o que o utilizador quer. Vou só abrir aqui uma outra aplicação que vos vai, e eu decidir um bocadinho mais acerca disto. Ok. Bom, mas isto não pode ser só coisas assim, na mesma hora que eu não vou pegar no DNS, isto não pode ser só coisas incertas. Portanto, isto tem um intento explícito onde eu indico especificamente qual é o componente que vai ser chamado. E, obviamente, é este o esquema que eu vou usar para andar de Activity em Activity da minha aplicação. Portanto, aqui o construtor de intento é um bocadinho diferente. Ele recebe... Ele recebe aqui a Activity, na realidade não é Activity, é uma coisa chamada Context. Exato, exato. Eu não queria falar muito. Ele recebe aqui uma coisa, recebe com primeiro parâmetro uma coisa chamada Context também. O Context é basicamente uma classe, uma interface, que é dada, cuja implementação é dada pela plataforma, e que disponibiliza informação acerca dos recursos da aplicação e disponibiliza-me também funcionalidade. Funcionalidade para começar uma Activity ou outro componente qualquer. Na realidade, a classe Activity estende de Context. Não é bem de Context, é de ContextRapper. Mas... ContextRapper, estende de Context. Existem vários tipos de contextos, mas eu não vou entrar nesse esquema. Portanto, aqui, por exemplo, qualquer que seja este Activity, esta função poderia ser chamada de dentro de um botão, por exemplo. E o utilizador, quando clica neste botão, passamos para a Activity ou Login. O que é que tira, então? Ah, qual é? Vou-vos mostrar agora um pequeno exemplo. Não vos parece muito estranho este esquema dos Intentos? A mim fazia muita confusão no início. O Intentos plícitos, ok, era muito fixe e tal, era fácil de usar, mas andava a passear de aplicação para aplicação, mas depois uns Intentos implícitos ficavam um bocado a abandonar. Ok, eu tenho aqui uma aplicação que, por exemplo, esta, este botão, este botão está associado a um evento que me vai chamar a Second Activative. Eu vou aplicar, passo para a Second Activative, tão simples quanto isto. O que é que aconteceu à Main Activative? O que é que aconteceu à Main Activative? O que é que aconteceu para a Main Activative? O quê? O que é que aconteceu? O que é que, o que é que está? É a Main Activative. O que é que aconteceu à Main Activative? Este intento tem a capacidade de receber também pares, nomes, chave, valor, um pouco à semelhança daquele bundle que guardava o estado da Activity, eu posso também passar-lhe valores e, portanto, vou-lhe passar o valor 42 e eu ao clicar nele recebo aqui o valor 42. Por exemplo, tenho aqui um, vou escrever aqui um RL qualquer, ele não vai abrir porque não tenho ligação à net, mas, quando eu clico em Open URL, ele vai aceder ao texto que está naquela caixa de texto e vai executar basicamente aquele código que estava naquele slide, vai criar um item de implícito, vai-lhe passar a ação de visualizar qualquer coisa e vai-lhe passar a data, vai-lhe passar a data, vai-lhe passar a data, vai-lhe passar a data o URI que eu indiquei. A plataforma vai analisar, ok, isto é um URI HTTP, isto é um URI, é um RL, começa por HTTP, isto é um Browser a abrir, ok, vamos chamar aqui um Browser. Então podia ser Skype ou telefone? Podia ser qualquer coisa, vou-te mostrar, já te vou mostrar o código destes três botões para tu veres que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, este Open Contact List, eu vou clicar, ele vai-lhe abrir a lista de contactos. Eu criei aqui dois contactos, já aliciou o BOP, só para, isto não está vazio. Mas, por exemplo, este Creative... Eu estava a dizer de cima, aquele HTTP, dois pontos, barra, barra, se começar a pôr outro tipo de identificador, TEL, dois pontos... Chega a ser um pouco mais complexo do que isto, eu na realidade não vos estou a contar a história toda, existem mais parâmetros que a plataforma tenha atenção quando decide qual é a aplicação para começar, está bem? Eu posso até mesmo ter em atenção isto, está bem? É, é o que estavas a dizer há bocado, se isto fosse, começasse por Skype, a própria aplicação Skype podia dizer, olha, quando alguém tentar abrir um URL comece por Skype, dois pontos, barra, barra, eu quero isso, manda para aqui. Qual é? Eu posso fazer isto, posso registar, é isso, chama-se isso um Intent Filter. Ok. Como posso fazer com outra coisa qualquer? Este Creative... Não vou conseguir mostrar porque não tenho registrado, mas eu, de facto, eu mandei a informação para aqui. Mandei a data de início, a data de fim, o título, mandei aqui uma série de coisas, mas vou-vos mostrar o código, vai dar para vocês perceberem a mesma. Aqui, por último, vou fazer aqui uma macacada. um Intento cuja ação não existe. Onde é que ele vai? Na barraca, portanto. Também dá a gente que vocês conheçam que tipos de ação é que se podem desempenhar para poderem, de facto, utilizá-las também. Portanto, vale a pena consultar a documentação para verem esse tipo de informação. Portanto, Intento Explícito, acho que não tem assim grande conversa. Um bocadinho mais para baixo. Um Intento Explícito, com passagem de informação. Portanto, tenho ali um tal Put Extra, onde eu, mais uma vez, dou-lhe um nome e passo o valor. Já vos vou mostrar como é que eu posso agarrar este valor na outra Activity. Um Intento Implícito, este era aquele do URL. Portanto, mais uma vez, eu digo qual é a minha intenção, é ver o quê? Isto. E isto é um URL. Aqui, em baixo, é um bocadinho diferente. Eu também quero ver, recordem, a ação, fiz isto de propósito, a ação é exatamente a mesma, Action View, mas o tipo, o URI é diferente. E existe uma aplicação que está preparada para responder a este tipo de ações que comecem ou que tenham a sua URI. Está bem? Acho que isto responde aí à tua questão. Aqui, basicamente é um Intento Implícito, mas onde eu passo informação. Também nada de especial. Eu digo, agora a minha ação é um bocadinho diferente, Action Insert. Também tenho uma data, está bem? Isto aqui é um URI. Está aqui nesta, está definido nesta classe. E eu passo uma série de informação para lá. Está bem? E isso, isso também podia receber. Em todos eles, eu acabo, termino com Start Activity porque eu sei que aquilo do lado lá é um Activity. Neste caso aqui, não existe, portanto não vai acontecer nada. Isto é Java 8? Não, isto é mariquiços do Android 8. Ah, ok. Aqui ele vê, duas por uma série. Ele usa a sintaxe dos lambdas, mas se eu clicar aqui, o gajo faz no fogo. Na minha Second Activity, só para vos mostrar isto, eu posso aceder ao Intento que foi usado para me chamar. Está bem? Eu posso aceder ao Intento que foi usado para me chamar. Aham. Sai. Eu posso aceder ao Intento que foi usado para me chamar ao fazer GetIntent. Eu tenho um método de Directivity. Se esse Intento tem Extras, eu posso também dizer Get Extras para aceder ao Altos Extras. Neste caso, eu verifiquei só se ele tinha. Tinha. Se não tinha, não. Fazia nada. E fui buscar aqui o tal Sun Valley. E aí mostrei como este Tost, que é aquele pop-up que você vê no final da Activating. Ok. Vamos. Não é um conceito assim extremamente complexo. Também, não sei se me vais falar a seguir, mas depois eu podia colocar-nos Extras e outras coisas para quando retornar-se. Sim, sim, sim. Eu também posso, depois, a minha, esta Second Activity também podia retornar um valor para a Minha Activate. Agora eu podia passar outros valores para a Second Activity, se fosse necessário. A maneira de passar outros valores é lançar a outra atividade novamente ou simplesmente colocar lá no Intento os parâmetros, os argumentos? Como da Second Activity para a Minha? Existe um processo para fazer isso. Ok. É um bocadinho mais chato. Em vez de eu chamar a... Começa por isto. Em vez de eu chamar a Start Activity, tem que chamar a Start Activity for Result. E depois tem que implementar mais um callback na Minha Activate e depois tem que fazer mais umas macacadas na outra. É um bocadinho mais chato. Não cedam à... Não cedam àquela coisa de passarem tudo de enfiada para os intents. Está bem? Se vocês, na outra Activity, tiverem a oportunidade de aceder aos dados de outra forma, façam isso, está bem? Por exemplo, vocês têm o User. O User tem o First Name, o Last Name e o Age. Se vocês vão estar a passar esses três parâmetros e depois do outro lado vão construir o User, acaba por ser um bocado chato. Há uma forma de eu passar o User no Intent, mas vocês não vão querer ir por aí. Certo? Certo. 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 É pá. E passas? Arranjo uma base de dados. É que eu digo. Ou então... É muito esquisito. É muito esquisito. É assim. Isto eu vou dizer after the record, mas... Existem serilizadores e descerilizadores de objetos de JSON. Existe uma coisa que é as shared preferences, ou seja, preferências partilhadas. Seriliza o objeto para JSON das preferências da aplicação, o que vai partilhado entre a aplicação apenas a tua. Eu vou até ter... Coloco-me para a aplicação também. É pá, não sei o que é para essas coisas. Pronto, podes partilhar através da share, das preferências partilhadas e é relativamente rápido e simples de fazer. São duas linhas de código. Fazer uma quantidade de dados para que quiseres guardar. Sim. Mais ou menos. Bases de dados. Bases de dados e content providers. Se quiserem eu dou uma palestra inteira só sobre content providers, isso é a minha especialidade. Eu passei aqui o esmeralto de cássico de receivas porque já não temos tempo e se eu tiver que escolher prefiro falar sobre os serviços. Acho que é mais interessante. Porquê? Porque o serviço é de facto um componente que pode realizar processamento demorado no background, como estamos a falar há pouco. E, reparem que eu sublinhei no teatro de palavra pequeno, pode, porque pode, mas é preciso de vocês saberem algumas coisas. E o que é preciso de vocês saberem é que, na realidade, o serviço também executa na UI thread. Ou na main thread. Ou na main thread. E isso, pois, nem o bicho do Android é uma grande achatice. Porque o pessoal pensa que o serviço... vou conseguir fazer o download um fecheiro com o serviço e depois lá vem o ANR ou outra coisa qualquer. De facto, aqui também é necessário criar uma thread. Hoje eu vou vos arranjar uma forma de vocês não terem que se preparar com isso. Portanto, executa no background, não tem user interface, não tem qualquer tipo de interação com o utilizador. Mais uma vez, precisa de ser declarado no manifesto. E aqui é uma coisa muito importante. Precisa de ser declarado no manifesto com a Tag Service, mas que eu posso disponibilizar o meu serviço a outras aplicações. Está bem? Bom, usando este atrito a Tag Supporta igual a True, eu nunca disponibilizei o meu serviço a outras aplicações. Portanto, eu consigo já terem cuidado com isto. Quando na dúvida retoma a falso. Se não me engano, eu li qualquer coisa do género que antigamente isto como default estava a True, mas nas versões mais recentes estava a apostar a False. Não sei se estou a dizer alguma abacurada ou não, mas eu meto sempre a False. É isso? Exato. Então, quando na dúvida metam sempre a False, não vão estar vocês a expor este tipo de serviço não o querendo fazer. Pode ser chato. Pode terem alguma aplicação de segurança. O serviço, ao contrário, é a Activity. É assim, usa-se o intento à mesma, está bem? Para chamar o serviço. Também para o outro componente que eu pelei, para o caso de Receiver, também se utiliza um intento para o chamar. Mas neste caso, é um intento. Porquê? Qual é o tipo de intento? Não. Eu falei destes tipos de intentos. Explicit. 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 E este é? Explicit. Que é exatamente o que eu quero chamar. Tá bem. E, portanto, eu vou criar um intento, posso ou não passar de informação e depois mando o serviço criar. O que acontece? O serviço tem também o seu próprio ciclo de vida. Não vou mostrar qual é porque eu vou-vos dar um tipo de serviço diferente do normal. E ele vai passar pelo ciclo de vida do serviço e, no final, o serviço tem de se terminar ele próprio e quando já não existir mais o processamento para fazer. E a vida continua. Para podermos continuar no Happy Path, em vez de estendermos a classe Service, vamos estender a classe Intent Service. O que é que a classe Intent Service faz lá por trás? Poupamos uma carregada de boilerplate code. Basicamente, cria uma thread, cria uma fila de pedidos e isso significa que eu posso ter até várias Ejectivatives a fazerem pedidos para o mesmo serviço e ele vai atendendo um de cada vez. Quando vê que não há mais nada, determina-se ele próprio. Vocês não se preocupam com absolutamente nada. Espetacular. Agora eu vou só abrir esse código. É preciso estender de Intent Service e basicamente o único trabalho que vocês têm de implementar é o método onHandleIntent. Se fossem trabalhar mesmo com o serviço, tinham que implementar uma série de callbacks no caso de chaves. portanto, aqui o que acontece? A minha Ejectivative vai começar o vosso serviço e vai voltar outra vez ao seu loop e vai ficar à espera que o utilizador interaja com ele e o nosso serviço pode estar na boa a fazer download, a puxar qualquer. Eu vou-vos mostrar aqui o tal serviço. Portanto, aqui está ele. Isto tem de Intent Service. Precisa necessariamente ter um construtor que passe um parâmetro. Este parâmetro é só o nome da vossa WorkerTrader. Isto dá bastante jeito porque depois no log eu consigo ver o que é que esta WorkerTrader anda a fazer. Esta é a ficha. Eu tenho aqui alguns logs que vos vou mostrar. Não estou de facto a fazer download de nada, mas estou aqui a interromper a thread por 10 segundos só para chatear. Faz de conta que é um ficheiro bastante grande ao que estamos com dificuldades na vida. Mas qual é o intenso disto em comparação com o lançar uma thread paralela que faça o que tem a fazer? Vou-te mostrar. Pelo menos vou-te mostrar uma das vantagens de usar um serviço. Por exemplo, tu não conseguias fazer isto lançando uma WorkerTrader, tu próprio criando uma WorkerTrader na Activity. Não podias fazer isto. Não podias fazer isto. Está bem. Eu não estou sequer na minha aplicação. Ela está on-stop. Isto é muito bom. Eu posso agora, imagina, eu estou a sacar alguma coisa ou estou a atualizar dados. Imagina, eu tenho uma aplicação que me permite registar qualquer coisa. fazes exercício, permite-te registar o peso que levantaste e tal e sincroniza-te com a Cloud. Acabaste o teu treino, fechas a aplicação e vais-te embora. Então, se o update da informação estiver a meio, se eu precisar de fazer vários pedidos na HTTP, por exemplo, ao servidor, pode ficar a meio. É chato, não é? Fica no serviço e, bem rapidamente, vai até o fim mesmo que a tua aplicação termine. Na loucura, eu até posso. Há formas de eu dizer, olha, de meia a meia hora executa este serviço. E aí, eu nem preciso de clicar em botão nenhum. Meia a meia hora vai ser inicializado o processo da minha aplicação, vai conter apenas a thread aqui do meu serviço e vai executar aquele serviço. Mas que se garante que, cada vez que eu abro a aplicação, não estou a lançar mais uma cópia desse serviço recorrente? É pá, depois aí já vais ter que ter alguns cuidados. Por exemplo, neste caso, quando o utilizador clica naquele botão, é chato. Mas tu, acho que podes verificar se o serviço já começou ou não, não é? Tens depois formas de controlar isso. Se o serviço já começou, esquece. Se o serviço já começou, reinicia. Se o serviço já começou, espera que ele acabe e... E a resposta, há várias coisas como os clientes. Só os clientes? Só os clientes, sim. Não, como é que o do stick e... Stick e... Isso tem a ver com as notificações ou com o serviço. Pode ser aplicado ao cliente. Mas, realmente, só os clientes no item, em termos de quando estás a lançar o serviço, podes definir isso. Desculpa, só por cruziar-vos. Uma coisa super interessante. Não sei o que é que tu faz. Podes lançar um Tolstay no final? Não. Não. Não se sair da minha aplicação. Isto não era lá. Não, 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 não. Isto me tem cara. Se a minha aplicação estiver executada, eu creio que o que eu estou a ter mostrado. O quê? Se a minha aplicação estiver à vista, acho que o que eu estou a ter mostrado. Sim. Isto não é eu. Sim. Mas, se eu sair da minha aplicação, não. Não, não é uma extensão. Existe um edge case, nisso é o que eu vou dizer. Ah. Só que for rápido o suficiente, dá para ver. Desculpa, desculpa, estou te enganar. Não dá, não dá. Não dá, não dá. É um intento de serviço, está a correr no Worker Thread, só a main thread é que pode aceder à View. Ok. Ah, não esquece isso. Isto é uma coisa muito importante também, que tens de ter em consideração também. cuidado com o acesso à UI, só a main thread é que pode aceder. Neste caso, se tu querias que fosse feito um pedido para atualizar imediatamente a View, se calhar já tinhas de vir por outra via que não o serviço. Ou então, tinhas de ter um outro mecanismo qualquer que podia ser notificado quando o serviço acabasse. Está bem? é, neste caso, ter um acesso à base de dados e ter um Content Provider, que é o componente que eu não falei, é muito importante. E é por isso que eu não falei dele, porque eu ia te contar isto e o Content Provider é uma cena do cara se te permite fazer um monte de coisas, não só base de dados, mas permite-me ser notificado quando os dados que eu acabei de consultar foram modificados, vou fazer um monte de coisas interessantes. e não queria estar só a falar da pontinha da história. Pode-se continuar? Pode-se continuar. Agora vocês vão ter que aguentar comigo mais um bocadinho. Eu vou só falar rapidinho do broadcast receiver. Eu acho que também é interessante. O broadcast receiver permite fazer várias coisas, eu outro dia só vou falar de uma. O broadcast receiver não é nada mais do que um componente que responde a mensagens broadcast também, a mensagens que foram difundidas com toda a gente. Eu apenas digo, olha, eu quero ser notificado quando isto acontecer. É uma string, um pouco à semelhança daquelas ações dos intentos. Eu quero ser notificado quando isto acontecer e quando aquilo acontecer. O meu broadcast receiver é executado e é executada a sua função onReceiver. Também tem que ser registado no manifesto, especialmente porque é no manifesto que eu vou dizer porque é que quer ser notificado. Já vos vou mostrar como é que isto funciona. Este atributo aqui ao fundo é muito importante. Portanto, se tiver igual a true, porque se tiver igual a false, ele vai ficar desabilitado. Qual é a vantagem de eu desabilitar e voltar a habilitar broadcast receivers? Ocorre assim, talvez. Não incomodar, talvez. Ok. Também, também. Pode servir porque, imagina, eu quero que a minha aplicação seja notificada quando tenho ligação à net. Até isso o utilizador se vê da aplicação e ela está on-stop. Tenho necessidade de continuar à espera disso. Se calhar não. Então posso desregistar, em traspas, e voltar a registar-me outra vez quando o utilizador voltar à carga. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Muito importante. Broadcast Receiver, executa-out. Na minha entrada. Está bem. Portanto, também não podem demorar muito tempo. Tem um time-spend um bocadinho maior. Vocês recebem um application not responding no McActivity, se não responderem em 5 segundos, no Broadcast Receiver acho que são para ideias. Mas eu não vos aconselho de testarem isso. O Broadcast Receiver serve para uma e só uma coisa. É fazer qualquer coisa muito rápido. Obter aquela informação e ir fazer outra coisa qualquer. Está bem? Por exemplo, obter informação de que está disponível qualquer coisa e, por exemplo, lançar um serviço para ir buscar essa qualquer coisa ou para ir fazer aquele processamento. Por exemplo, isto é um caso muito utilizado. Eu vou usar um Broadcast Receiver para lançar um serviço. Há ligação à rede. Chama este serviço para ir sacar o tal ficheiro. É uma possibilidade. Eu neste caso vou usar o Broadcast Receiver para perceber se tenho a ligação à internet ou não. Podem usar este código. Funciona. Reparem. Receiver com o nome da classe. Está enabled. E depois tem aqui uma coisa muito gira de que eu não falei, mas por acaso é bastante importante. é um Nintendo Filter. É com isto que eu digo que, olha, eu estou disponível para receber ações deste género. Está bem? Não sei se conseguem captar aqui a ligação, mas por exemplo, o Google Chrome há de ter algures. Um Nintendo Filter a dizer que está disponível para receber ações do tipo View e que está disponível para receber o RIS do tipo HTTP, dois pontos, barra, barra, qualquer coisa. Portanto, as Activities também usam estes Nintendo Filters para se darem a conhecer, de certa forma. Para dizer, olha, eu estou disponível para fazer este tipo de ações com este tipo de dados. É quase uma espécie de registrar um Event Handler, não é? Quer dizer, perante o seu operativo. É. E dizes qual é o Event. Dizes qual é o Event e dizes este é o Handler. Um bocado. Nesse sentido, sim. Portanto, mais uma vez, a programação Event Driven está aqui bastante latente. Aqui o meu Wi-Fi Receiver. Faz uma coisa muito simples. Recebe aqui o meu intento e recebe um contexto. Se eu não me engano, este é o contexto da própria aplicação. Se for um Mail. Acho que sim. Porque é o contexto da Aplication Context. E recebe um intento. Porquê? Porque eu posso também passar dados ao Broadcast Receiver, através do intento. Vou buscar os dados. Ah, por exemplo, lá bocado estava, talvez me perguntar como é que depois podia passar, depois eu me perguntaste, se eu quisesse passar um objeto mais complexo. Eu depois poderia aceder a esse objeto mais complexo através disto. Repare. Estou a sacar do intento um Network Info. Não é um tipo primitivo. Ok. E é que parcelou extra. Este Network Info teve que ter uma série de... Acaba mais a perguntar na própria aplicação. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, numa segunda activa tinha que receber, por exemplo, uma coisa da classe que não se usa, mas acedei ela desta forma também. Não sei. Para te mostrar. E pronto. E vejo se acede a este Network Info e vejo se tem Wi-Fi ou não. Na verdade especial posso vos mostrar isto a correr, mas não tem muita piada. Ah, coisa muito interessante. É o único sítio onde tenho a oportunidade de vos mostrar. Está aqui. Eu preciso de uma permissão para fazer isto. É assim que se declaram permissões na aplicação. Uses Permission e o nome da permissão. A gente sabe o que é isto. Se vocês tentarem aceder a qualquer coisa, precisa desta permissão, tudo bem. Se tentarem aceder a qualquer coisa, precisa desta permissão e ela não está ao lado. A aplicação fecha prematuramente. É um bocado redondante também. Lá em baixo estamos a registar a receber de um determinado evento. Ele devia perceber que precisava daquilo. Sim e não. Por exemplo. Eu já tinha este código numa aplicação minha, mas não me lembrava onde é que ela estava. Então fui pesquisar à net. E havia um gajo que tinha um código bastante parecido ao meu, mas precisava de 4 permissões. Era o que ele dizia. Resposta mais, resposta com o vistezinho no Stack Overflow. Precisava de 4 permissões. Para quê? Ou seja, o gajo que vai instalar a aplicação dele vai ver que precisa-se. Precisa de aceder ao Wi-Fi, precisa de aceder à internet, precisa de aceder ao estado da rede, precisa de aceder a não sei mais o quê. O que é isto? Não quero. Não. Eu pessoalmente sou bastante chato com isso. Porquê que eu fui sublocado a ceder às minhas mensagens ou ao logro de chamadas do meu dispositivo? Não quero. Tchau. Já foste. É muito importante ter o controle e saber que aquele código vai precisar daquela permissão. E eu se calhar posso fazer as coisas de outra forma. Por exemplo, isto não é muito explícito, mas eu há bocado acedi à lista de contactos. Certo? Se eu quisesse aceder à lista de contactos, mas se eu fazer a mão, se calhar ia precisar de pedir essa permissão ao meu utilizador. Assim não precisei. Eu simplesmente deleguei isto a uma Activate. Essa Activate dessa aplicação é que precisa de ter permissão para fazer aquilo. Eu só recebo o resultado. Para lançar o necessário. Exatamente. Portanto, é fixe porque eu posso usar funcionalidades da plataforma sem pedir permissões para isso. E não é nenhuma violação de segurança. A pessoa depois só termina a ação se quiser. Exatamente. Ela sabe o que, à partida sabe o que está a fazer. Mas se a pessoa selecionar um contacto, eu fico com os detalhes do contacto. Eventualmente sim. Está bem. Isso é a imagem implícita e não precisas de pedir permissões. Pode ser vantajoso. Imagina que só precisas de fazer isto uma vez. Ou de vez em quando. Se calhar não vale a pena para pedir esse tipo de permissões à pessoa. Tem. Há um site bonita giro. Eu não tenho aqui. Mas eu depois posso partilhar com vocês de outra forma. Que mostra as aplicações, as piores aplicações ao nível das permissões. Então mostra... É tipo rated by community. E mostra tipo... As piores aplicações. Vocês fazem ideia de quais as suas aplicações pedem mais permissões? É sim. É? Facebook? Não. Jogos para crianças. Sério? É. Jogos para crianças. Eu imagino o que é que eles vão fazer com os dados do papai e da mamãe. Sabes que aquilo é os pais que te prestam os telemóveis? É. Os putes instalam na boa, não é? Para eles está tudo bem? Filho da minha colega. Quatro anos. Jogos na boa. Joga o Assassin's Creed. E o caral assim... Pior ainda, não é? É verdade. 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 Então, ok. Vai. Avação extravista. Vamos lá. São 10 minutos, mano. Não vai chegar na hora de tudo. Ok. Oi. 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 Eu já posso explicar porque é que isto aconteceu? Não há Wi-Fi for you. Ah. Ok. O que é que apareceu ali primeiro o We Have Wi-Fi? Porque este evento em específico é um bocado estúpido. Manda-vos a mesma notificação várias vezes. Mas tem a ver com o facto de a conexão Wi-Fi ter múltiplos estados. E eu não estou aqui a verificar. Onde é que é? Só estou a verificar. É Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Não é? Não tem. Mostrou aquela coisa esquisita. Ok. Ok. Vamos lá. Ok. O que é que eu vos aconselho a verem a seguir? Loaders. Async Tasks. Andlers. Tudo o que tem a ver com o código assíncone. Aconselho-vos a ver contra providers. Reutilização de views. Eu não sou grande fã disto, mas aconselho a ver a mesma. E aconselho-vos a verem também otimizações. Existe um canal excelente no YouTube acerca de otimizações na aplicação. que vai desde user interface como manterem-se abaixo dos 60ms de resposta. Dos 15ms de resposta. Ou 60ms de resposta. 60fps. Exato. Mantendo os 60fps ficando abaixo dos 15ms de resposta. E outras otimizações que mais são muito interessantes. Aconselho-vos a ver o ProAndroid. Isto mudou um bocadinho a minha visão da plataforma. Não sei o que é que existe no Beginning Android. Não faço ideia. Aconselho-vos a ver estes sites. Obviamente o site do próprio Android Developers. O Vagela que tem carradas e carradas tutoriais. O Groking Android que basicamente é um gajo que domina disto como caraças. Eu até descobrir isto, fortava-me de ler coisas no Stack Overflow e depois de ler isto descobri que metade delas estavam todas erradas. Portanto, é o que eu mais vejo no Stack Overflow é respostas erradas a nível da plataforma Android. E este repositório é no YouTube que tem carradas e carradas de bibliotecas que são porreiras para utilizar com Android. Estes são os meus contactos. O código que eu mostrei está todo disponível aqui. Aceda. Esta é a minha cena no Twitter. O meu email no site. Obrigado. Até a próxima.